Já passou Que ela feia Se não Vai Queremos Nós Só tu Tens A vida Eterna Tu és O pão Que desceu Do céu Fonte de Vida Emmanuel Com tua Glória Sobre Mim Enche-me de ti Até Transporta Eu Nunca Vou Me saciar Enche-me de ti Até Transporta Tu és o pão Que Desceu Do céu Fonte de Vida Emmanuel Com tua Glória Sobre Mim Enche-me de ti Enche-me de ti Até Transporta Eu Nunca Vou Me saciar Enche-me de ti Até Transporta Para Onde Iremos Nós Só tu Tens a palavra De vida Vida Eterna Eterna Pra Onde Iremos Nós Tu és O pão Do céu O Deus Emmanuel Enche-me Enche-me Até Transbordar Tu És o Pão Do céu O Deus Emmanuel Enche-me 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 Transbordar Com tua Glória Sobre Mim Enche-me De ti Até Transbordar Eu Nunca Vou Me Saciar Enche-me De ti Até Transbordar Eu Nunca Pra Onde Iremos Nós Nós Ó Ó Ó Ó Eu vou dar na tua cara Eu vou dar na tua cara Oi Oi Pula